Boa noite, companheiros e companheiras. Sou a Paola, faço parte da Secretaria Operativa da Campanha pela Constituinte. E nós, da campanha, junto com a Fundação Perseu Abramo, decidimos promover esse debate, que hoje, além de nós que estamos aqui, está sendo transmitido ao vivo. E aí vamos passando informações de quantas pessoas nos assistem nesse processo. Mas, para nós, da campanha da Constituinte, que no ano de 2014 construímos um plebiscito popular, que teve uma dimensão nacional, quase 8 milhões de votos, e nos gerou um processo de trabalho de base, de articulação, de juventude, muito interessante, para nós olharmos para toda essa conjuntura e fazer a relação com todo o debate do sistema político e da necessidade de a gente colocar uma saída política para essa crise econômica, social e política que está colocada para o nosso país e para a nossa sociedade, é um debate fundamental. Então, nós queremos fazer esse ano, na verdade, um ciclo de vários debates e convidar várias personalidades, intelectuais, militantes, para a gente construir esse diálogo e nos ouvindo o que cada um tem pensado sobre esse tema, que também, depois de um 2015 muito agitado e com muitas mudanças na conjuntura, como a gente está vendo esse tema e também o tema da Constituinte na conjuntura. Então, nesse debate de hoje, a gente convidou o companheiro Tarso Genro, que durante todo esse período tem publicado vários artigos que têm nos ajudado muito a entender a conjuntura, a orientar nossa militância, e tem trazido também o debate da Constituinte. Convidamos o José Antônio Moroni, que é do Inesc, mas que é um militante muito ativo da campanha da Constituinte, do plebiscito popular, e que sempre contribui muito conosco também com as análises lá do Planalto Central. E a Ioli, que vem nos ajudar na coordenação aqui, em nome da Fundação Perseu Abramo. Então, acho que a gente pode começar. A ideia é ouvi-los e também construir um diálogo aqui com a nossa plateia, e, quem sabe, também, através da internet, se as pessoas levantarem perguntas, contribuições. E obrigada pela presença de vocês. Boa noite a todas e todos. A Paula já fez aqui uma apresentação bastante completa. Então, eu quero, antes de mais nada, dar realmente as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui presentes, que vieram nessa noite de segunda-feira, aqui à Fundação Perseu Abramo, eu vejo gente de vários estados, de vários locais, de vários movimentos sociais, o que demonstra a importância e a relevância desse debate. Quero também cumprimentar aqueles que nos acompanham pela internet, certa de que serão muitos, porque a nossa experiência aqui na Fundação Perseu Abramo tem sido esta. Nós temos promovido debates presenciais, que contam com uma significativa presença ao vivo aqui na nossa casa, mas que também tem contado com a importante participação de seguidores, de companheiros, companheiras, interessados, através da internet, esse é um instrumento que tem sido muito valioso, então também quero cumprimentar a todas e todos que nos acompanham por essa via. Quero dizer também que, de pronto, quando os organizadores desse debate, aqueles que estão à frente da campanha pela Constituinte, que estiveram à frente do plebiscito pela Constituinte, por uma reforma política, nos procuraram, de pronto, nós da Fundação Perseu Abramo abraçamos esta proposta, resolvemos apoiá-la, porque consideramos esse um debate muito importante, principalmente no momento político delicado que vivemos. Um momento delicado, se considerarmos a dimensão econômica da crise, a dimensão política da crise, mas também o que poderíamos chamar de uma dimensão institucional da crise. E é muito interessante, porque havia um debate, sempre que falamos sobre Constituinte, e a Constituinte, as Assembleias Constituintes, foram instrumentos muito valiosos, utilizados por vários países aqui da América Latina, para reconstituir o seu Estado e a sua institucionalidade, e, quando falávamos disso no Brasil, muitos dos nossos opositores diziam que, num Estado como o brasileiro, em que as instituições são muito consolidadas, em que vivemos instituições republicanas, um Estado democrático de direito hoje é maduro, que não caberia um debate sobre a Constituinte. Bom, eu acho que o que nós estamos vendo, o que está acontecendo no país, tem apontado em uma direção oposta a essa. Mas eu estou aqui só dando a minha opinião intrometida, porque nós vamos contar hoje com dois especialistas no tema para fazer esse debate com a profundidade que ele exige. Já foram apresentados, embora, na verdade, dispensem apresentações. Nós teremos o prazer de fazer esse debate aqui com o Tarso Genro e com o José Moroni, companheiro, amigo e conhecido por todos nós. de como um acordo aqui com os participantes e com os organizadores, nós contaremos com intervenções iniciais em torno de 30 minutos, e depois abriremos para um debate com o público. A gente, evidentemente, vai aqui controlando o tempo, vai verificar quantas intervenções serão possíveis acolher, mas, para nós, é fundamental que esse debate se processe. Então, já falei demais, eu quero, já agradecendo a presença de todos e, principalmente, dos debatedores, passar a palavra para o nosso companheiro e amigo, Tarso Genro. Boa noite, queridas companheiras, estimados companheiros. É uma satisfação estar aqui novamente na nossa Fundação Perseu Abramo, num momento de tanta dificuldade política para o país, para o nosso governo e para a esquerda brasileira em geral. Eu tenho procurado abordar alguns temas não exclusivamente a partir do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores. E tenho procurado, tenho me esforçado, pelo menos, para fazer uma reflexão a partir da esquerda e a partir, portanto, das dificuldades que atravessa o nosso partido, que atravessa o nosso partido e as demais formações políticas de esquerda no Brasil e no mundo. e faço isso não porque eu creio que o Partido dos Trabalhadores tem importância menor do que nós nos outorgamos ao longo desse período. Acho que a nossa importância é decisiva, o passado do PT, o presente do PT e o futuro do PT vão ser fundamentais para o que vai acontecer com a democracia no Brasil e com o Estado brasileiro. Mas eu acho que é muito difícil que o Partido dos Trabalhadores consiga sair da crise sozinho. Porque esta crise, as dificuldades do partido, as dificuldades internas, a quebra da hegemonia, independente da sua maior ou menor legitimidade que se cristalizou no PT nesse período é uma quebra de hegemonia que atinge a nossa capacidade de sermos ofensivos e também é uma quebra de hegemonia que deixa os nossos parceiros do campo da esquerda um pouco perdidos em relação ao que vai ser o nosso futuro. Eu procuro fazer uma reflexão numa ótica mais geral da esquerda e tentando dar uma certa atenção especial e uma certa previsão à questão do nosso partido. Mesmo porque, repito, nós não vamos sair da nossa crise isolados. Nós não vamos sair com a mesma concepção de frente, com a mesma concepção de hegemonia, com a mesma concepção de relação partido-governo, com a mesma concepção das possibilidades de um presidencialismo de coalizão, um presidencialismo atípico funcionar no próximo período, já que nós vamos atravessar um período de descenso. Essa é a primeira particularidade que eu queria colocar, não sei quanto tempo vai durar esse descenso, mas o nosso partido vai entrar num descenso. Não é um descenso que está relacionado com o fim da sua história, nem um descenso que está relacionado com o ânimo da nossa base em geral. É um descenso que está caracterizado, na minha opinião, pela redução do nosso potencial transformador na sociedade e no Estado brasileiro, por todas as razões que nós aqui conhecemos e compartilhamos. por que que eu acho isso? E por que que eu tenho insistido nessa questão da constituinte em vários debates que eu tenho participado, textos que eu tenho escrito, entrevistas que eu tenho dado? É que eu acho que em termos universais nós estamos num momento de fim de ciclo. Fim de ciclo de dominação, tal qual foi constituída nos termos da segunda revolução industrial e o desenvolvimento imperial desse processo, depois das grandes lutas nacionais de descolonização que ocorreram nos anos 50, 40 e particularmente 50 e 60. Estamos num fim de ciclo do tipo de resistência ao império e à dominação do capital em escala global. Nós falamos de globalização. Globalização começou com as grandes navegações. Quando nós falamos de globalização, nós estamos falando da globalização financeira. Então, essa precisão é importante porque ela é, ela muda os parâmetros de dominação econômica e ela também altera as formas de repressão e de composição e de funcionamento do Estado. Esse fim de ciclo, ele também é um fim de ciclo dos sujeitos resistentes. Se nós vamos examinar os grandes partidos que surgiram nesse período, os grandes partidos comunistas ocidentais, mais reformistas ou menos reformistas, mais vinculados na África e na Ásia, as lutas de libertação ou menos vinculados, se formos examinar os partidos socialistas e partidos sociais democratas, nós vamos ver que existe um processo de ressecamento dessas instituições políticas de resistência e ofensiva do campo popular e do campo democrático. Os partidos comunistas minguaram, os partidos sociais democratas foram para o centro ou foram para a direita, para o centro-direita, no máximo mantém algum tipo de defesa do Estado social tradicional dos 50 anos dentro dos países europeus, mas todos eles minguaram e os que não minguaram podem ser ainda grandes partidos, mas não tem nada a ver com o velho projeto social-democrata que surgiu lá no início do século passado e que concorreu, inclusive, junto às classes operárias e às camadas assalariadas dos países mais desenvolvidos com os partidos comunistas com todo o vigor que eles tiveram. o Partido dos Trabalhadores ele é ele surge nesse nesse abismo histórico, nesse desão histórico, ele surge como uma resposta a esta carência de uma representação de massas da esquerda e se propõe a determinadas tarefas fundamentais aqui na democracia brasileira. eu cito três delas que nós cumprimos de uma maneira extraordinariamente positiva. Uma nova inserção do Brasil, uma inserção soberana do Brasil no cenário internacional. Uma segunda grande tarefa que nós cumprimos pela primeira vez na democracia brasileira, a cadeira dos trabalhadores na mesa da democracia tinha a mesma altura da cadeira dos empresários. Os trabalhadores, os camponeses, os assalariados começaram a ter possibilidade de dialogar com o Estado e com o governo, coisa que não ocorria em nenhum governo anterior. Os governos ouviam os banqueiros, os empresários. Os nossos governos, o presidente Lula, ouviam os banqueiros, os empresários, de todos os quilates e de todos os calotes, mas e de todos os financiamentos e subsídios, mas pela primeira vez os trabalhadores tiveram na mesa democrática instalada pelos nossos governos, os trabalhadores tiveram o seu banco, a sua cadeira da mesma altura e começaram a enxergar em cima da mesa o que tinha para ser disputado. Então, isso é um segundo avanço importante que o nosso partido proporcionou. E um terceiro avanço importante foram as políticas de proteção social aqui no Brasil que começaram a dar algum tipo de resposta material aos princípios constitucionais, aos direitos sociais, aos direitos fundamentais. Foram coisas pequenas, mas que a elite brasileira e a reação política e os privilegiados brasileiros nunca se importaram em dar e acho até que injusto que o governo tenha essas políticas que nós desenvolvemos particularmente nos dois primeiros governos, nos dois governos do presidente Lula e em parte no segundo governo da presidenta Dilma. Mas ficou por aí. Ficou por aí. Nós não nós reestruturamos a sociedade de classes no Brasil, mas nós não demos, nós não fizemos uma revolução cultural na sociedade brasileira. Os próprios setores que ascenderam nesse período, eles se deslocaram e foram trazidos para o nosso campo a partir de relações que tiveram no mercado e não em relações que obtiveram através de uma mudança de consciência política e da dureza e da luta que essas conquistas que estiveram na base dessas conquistas. nós não criamos um bloco de classes, um bloco social e político de classes, naquele sentido de bloco histórico do Gramsci, que envolvesse a superestrutura e a infraestrutura, ou seja, os padrões de comportamento político na esfera da política de uma parte e as classes sociais que se unem em um determinado bloco e defendem um determinado projeto nacional. Nós não fizemos isso. nós tivemos alianças importantes no meio do empresariado, parte com o biocombustível, parte do agronegócio, os empresários, essas empresas, grandes empresas que trabalharam para o Estado de todas as áreas, consorcio civil, saneamento, também se aproximaram do nosso governo, porque as classes dominantes se aproximam dos governos a partir dos seus interesses objetivos. Quando o Ho Chi Minh defendia uma aliança com os setores da escassa burguesia vietnamita, compradora, a questão de aliança é uma questão de hegemonia. Quem está contra o império aqui vai participar do nosso governo numa guerra de libertação nacional. Mas essas alianças não foram alianças que cederam com o estatuto programático e com definições de um projeto de nação. Tanto é que elas tiveram resultados muito atravessados que nós estamos pagando até agora. E foram relações de apoio político-eleitoral nos mesmos modos tradicionais do apoio que todos os partidos tradicionais aqui do Brasil tiveram. Então, nós não formamos um bloco de classes que desse um empuxo a um projeto que já tinha adquirido essas três características importantes. a questão da soberania no plano internacional, um elemento importante, a questão das políticas sociais, um elemento extraordinariamente importante, e o desdobramento disso no padrão devido da classe trabalhadora brasileira. Além, portanto, dessa ausência, nós vimos emergir uma força concorrente no plano da política que não tinha ainda apresentado essa cara de maneira plena no espaço da política no Brasil, que é a força normativa do capital financeiro. Quando a gente fala em força normativa, parece que está falando em direito. Não, sim, está falando em direito, mas o direito aí é um instrumento da política. A Constituição do país, ela tem determinadas regras, prioridades, prioridades que foram consertadas lá em 88, foram acordadas, que não puderam ser aplicadas porque a força normativa da Constituição, a força política da Constituição, portanto, a força política, da política e dos partidos e do governo político, era menor do que a força normativa e é menor do que a força normativa do capital financeiro, porque a medida que ele diz, que ele dita a sociedade brasileira e faz uma grande articulação com o grande partido moderno da elite mundial, que são as grandes mídias, e diz que a prioridade da ordem jurídica e política do país é o pagamento dos juros e não o cumprimento dos preceitos constitucionais, quem é que está se apropriando da política, quem está se apropriando da política é esse sujeito político moderno, novo, que opera tanto na infraestrutura através do dinheiro, do que é financiamento, do que é dívida, como também opera a partir da opinião, porque ele se articula não com os partidos políticos, o capital financeiro não dá mínima para os partidos políticos, então nós temos que perder esta visão esquemática, política, não, nós temos aqui no Brasil os partidos que representam o capital financeiro e partidos que não representam o capital financeiro, não, o capital financeiro se irradia por toda a esfera da política e por todos os partidos, nós estamos vendo isso, nós estamos vendo isso, num, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas o capital financeiro inclusive para exercer essa tutela sobre o Estado e aplicar o seu programa e exercer de maneira plena a sua força normativa, ele destrói a esfera da política em geral, não é só o Partido dos Trabalhadores, então o pior que tu vai ver, nós estamos em quarto lugar, se eu não me engano, em matéria de processado, é claro que tem um ataque central à figura do Lula pelo que ele representa, pelo que ele despertou de sentimento, pelo que ele fez de desafio para as elites com essas políticas que eu mencionei e para a direita, mas o grande movimento é a extinção do discurso público, da importância da política e de uma mensagem de ceticismo para a cidadania que a esfera da política é a esfera da impureza, a esfera da política é a esfera do pecado, a esfera da política é a esfera da desonra, da mentira e da manipulação. E se você retira a dimensão política do Estado e a dimensão política do governo, o que que resta? Quem é que aparece na cena pública como sujeito político organizador das grandes políticas do capital financeiro? A alta burocracia estatal. Ela que aparece. Então, a alta burocracia estatal, a grande mídia, a alta burocracia estatal que reproduz no serviço público aquilo, a hierarquia de classes que está lá fora na sociedade. Porque não é só, não é só fé, fé na razão iluminista que leva a uma república de promotores. É também privilégios que estão encostados dentro do Estado, que reproduz dentro do Estado as desigualdades que estão lá na sociedade. E não é, eu quero refutar, meus companheiros e companheiras, essa tese da conspiração. Se fosse uma conspiração, como foi a República do Galeão, seria mais fácil de combater. Mas é mais do que uma conspiração. É um novo modo de funcionamento do Estado. E um novo modo de golpear politicamente as instituições, criando ao lado da Constituição formal uma Constituição real que vem dessas novas relações de poder do capital financeiro oligopolizado e estruturado mundialmente como uma força política extraordinariamente importante. E vocês vão ver que isso aí não ocorre somente no Brasil. Não é só no Brasil que ocorre isso. Se nós tirarmos da nossa cabeça aquela neurose que quem não aplica um programa que se comprometeu nas eleições e que gostaria de aplicá-lo é traidor, nós vamos conseguir mais a fundo nessa questão. Porque todos os governos que se elegeram pela esquerda e pela centro-esquerda nos últimos 30 anos provavelmente começou lá com Blair isso. Portanto, 40 anos aproximadamente. Não me engano. 35 anos eles cumpriram um outro receituário. Não o receituário que eles estavam comprometidos. Então nós não podemos imaginar que todo mundo chegou no governo agora eu quero me acomodar quero trair. Não, não se trata disso. Porque daí nós temos que pensar também que o primeiro e o segundo ano do governo Lula onde nós demos um choque um cheque um choque de juros no país e as políticas implementadas foram políticas ortodoxas políticas que levaram os juros à estratosfera também foi uma traição nós não sabemos nós sabemos que não foi a traição um recuo tático do governo para poder respirar perante essa nova força política que vem de fora do Estado e que se internaliza no Estado e que controla as instituições e que cria uma ideologia e que cria um mercado inclusive político internamente para poder respirar e criar uma movimentação que não desembocou em reformas que não desembocou em reformas nós não fizemos uma reforma política nós não fizemos uma reforma tributária portanto não reorganizamos a federação nós não fizemos uma reforma agrária conforme nós tínhamos comprometido avançamos em alguns terrenos nessa questão em algum terreno mas nós não nós reestruturamos a sociedade de classes no Brasil não por uma mudança na hierarquia das classes nós reestruturamos a sociedade de classes no Brasil por um acesso massivo ao mercado das camadas populares e isso é muito frágil para mudar a consciência das pessoas para mudar o sentido de orientação e para mudar o modo de vida porque o modo de vida democrático e social o modo de vida socialista o modo de vida eco socialista ele é diferente do modo de vida que vem da automaticidade das relações do mercado do tipo de sedução que o mercado realiza do tipo de concorrência que ele produz entre as pessoas e nós estamos agora na minha opinião pagando essa conta esgotamos a tolerância das classes dominantes e de amplos setores da classe média que são hoje cooptados pelo capital financeiro mas não é cooptado só pela TV Globo não hoje nós temos setores médios na sociedade brasileira eu dizia hoje de manhã um debate lá na frente do Brasil popular que o pessoal tem 200 mil na poupança e pensa que nem o Hermir de Moraes pensa que nem o Gerdau os caras acham que são ricos porque tem 200 contos como a gente dizia na poupança e a expectativa deles é uma expectativa de como é que se move esse mundo alienado das finanças através dos quais eles buscam nichos de oportunismo para poder ingressar no mercado de forma cada vez mais profunda de forma cada vez mais alienada de forma cada vez como diz um grande marxista americano com a sublimação histérica do presente onde se impinge que a história que nós estamos vivendo é uma história que não tem passado e que é uma história que não tem futuro é a história da vivência absoluta do presente do gozo absoluto das luzes do mercado e da alienação que ele determina e que faz as pessoas submergirem esgotou esses terrenos de distribuição de renda aqui no Brasil com a complacência das elites das classes dominantes por quê? porque para que nós possamos agora ativar o mercado interno para que nós possamos agora melhorar a renda dos assalariados de renda baixa e manter os rendimentos da classe média da classe média média não da classe média enriquecida nós vamos ter que fazer redistribuição de renda interna então nós vamos ter que ter um imposto de renda progressivo fortíssimo nós vamos ter que taxar os rendimentos de capital nós vamos ter que taxar o lucro final das empresas para poder remuniciar o Estado financeiramente para o Estado como centro de uma acumulação pública poder induzir o crescimento econômico induzir a retomada da indústria aqui no Brasil que está paralisada a reindustrialização do Brasil que está paralisada ou está regredindo inclusive para que nós possamos no bojo desse processo recriar as relações entre as classes os padrões de comportamento das classes sociais e constituir uma nova face política dos assalariados dos trabalhadores das camadas médias do velho proletariado Fabril que perde cada vez mais a sua importância política hoje uma greve dos serviços dos aeroportos causa mais dano ao capital do que uma greve dos metalúrgicos que envolva 20 mil 25 mil 30 mil metalúrgicos na década de 70 na década de 80 na década de 60 era o contrário a classe operária fazia uma greve e a greve era um um convite imediato para a negociação ou para o conflito porque o prejuízo era imediato para a classe dominante toda agora não é assim então mudou o padrão também o padrão o padrão da luta de classe mudou não é que mudou não é que terminou a luta de classe isso é uma bobagem dizer que terminou a luta de classe porque o mundo se financiarizou mudaram as formas através das quais a luta de classe se realiza as formas através das quais as pessoas se engajam inclusive na luta de classe inclusive não é de graça que existe hoje e você sabe companheiros da CUT estão aqui sabem muito bem eu sempre fui advogado do sindicato da CUT e participei sou fundador da CUT mas nós temos hoje um setor da classe trabalhadora filiado a centrais sindicais que são pelegas que são de direita e que você vê representados nela inclusive setores da classe trabalhadora que estão hoje na CUT são setores muito moderados inclusive na sua reivindicação por quê? porque como eles são incluídos numa sociedade em que aumenta o desemprego em que aumenta a intermitência que aumenta a meia jornada o cara ser empregado com a certa expectativa de se manter no emprego é um privilégio isso é da natureza da sociedade capitalista não é de graça que as lutas operárias sempre declinam nos movimentos de recessão e de desemprego elas declinam perdem a potência e se tornam às vezes lutas anárquicas que trazem inclusive muito prejuízo para a organização do movimento radical bem vou encaminhando aqui a minha finalização para chegar na questão da constituinte a existência de um processo de exceção no Brasil com uma espécie de constituição paralela que vem em perseguição do PT dos setores da esquerda e do mundo da política em geral que só por funcionar pode atrapalhar o capital financeiro se soma a perda de um valor que nós acumulamos ao longo da nossa história que é o valor da moralidade pública nós entramos no presidencialismo de coalizão em formas de financiamento que já existiam no Brasil aqui desde o Pedro Vaz de Caminha e estruturamos coalizões políticas para passar no congresso determinadas pequenas reformas sociais que nós fizemos importantes que caracterizaram o governo Lula com os métodos tradicionais de computação e de fisiologismo todo mundo sabe que nós fizemos isso fizemos isso porque esse era o jogo o jogo a ser feito entre esse tipo de procedimento e a ilegalidade existe um espaço muito pequeno e a ilegalidade ou a amoralidade é sempre aproveitada pela direita fascista em momentos de crise é o que aconteceu na República de Weimar é o que aconteceu aqui no Chile no golpe do Pinochet é o que aconteceu no governo peronista quando o Perão chegou e os militares começaram a fazer obras públicas junto com os motoneiros a questão da corrupção apareceu como uma questão essencial e a questão da corrupção existe mesmo não é uma coisa inventada o problema é quem se apropria dessa bandeira em que momentos para causar os danos a quem e nós sabemos quem é que está se apropriando disso nesse momento e é claro que o combate à corrupção deve ser o alvo e deveria ser um alvo de um governo democrático progressista e de esquerda como foi o nosso governo e nós fizemos muita coisa na luta contra a corrupção aqui no Brasil só que não conseguimos mudar o modo de funcionamento do Estado e as formas através das quais o Estado consegue operar o seu governo político e isso tem estamos pagando as consequências até agora com esse quadro todo eu acho que nós estamos entrando num momento de descenso na minha opinião esse descenso vai aguçar a luta de classe aqui no Brasil e um governo que sucedeu o nosso governo ele não vai ter estabilidade para governar e isso vai desarranjar o pacto democrático que pode ser salvo por uma assembleia constituinte originária em algum momento nós temos é que nos preparar para isso na minha opinião eu acho que o governo da companheira Dilma não vai reagir eu acho que não vai reagir e nem vai entrar no mérito se pode ou se não pode acho que não vai reagir porque já se afundamos num conjunto de políticas e de agendas a partir do segundo governo da presidenta que você colocar o tubo quando sai a pasta do tubo colocar ela de novo é muito difícil porque isto é uma relação também que vai estabelecendo compromissos e rupturas não é uma coisa que a pessoa resolve exclusivamente pela sua vontade então a nossa luta de defesa da legalidade contra o golpismo defesa do direito da presidenta Dilma governar não nos leva a apoiar por exemplo uma reforma da previdência não nos leva não nos leva a apoiar uma política de juros do Banco Central extorsiva que apenas é o reflexo espontâneo das necessidades do capital financeiro e do governo americano cobrir os seus déficits porque ele bancou estatizou indústria automobilística refinanciou todos os bancos com seu déficit e agora está sendo cobrado isso está sendo cobrado através dos títulos do tesouro americano que circulam no mundo que pauta a política de juros para o resto dos países então é esta visão que eu queria colocar e acho que a questão da constituinte não é uma questão mais doutrinária acho que o primeiro momento dela é um momento político agora que é a luta contra a exceção como é que nós vamos traduzir isso na política aí é uma coisa que tem que ser discutida como porque a gente fala em exceção parece que está falando em doutrina jurídica não mas a exceção é precisamente um momento em que o Estado e as forças políticas destroem o direito como categoria separada da política e é isso que está sendo feito e é por isso que o Lula é o alvo central desse processo eu acho que a questão da defesa do Lula a respeito do apartamento a respeito da questão da chacra isso é uma defesa que tem que ser feita no terreno processual agora a defesa política do presidente e do símbolo que ele representa e do que ele foi é uma defesa que tem que ser feita a partir de um novo projeto para o país assentado exatamente nessa experiência assentado no que produziu essa figura como liderança e que bem não teve uma transição feliz pelo menos para a esquerda parece um momento em que retirou o partido da decisão de quem poderia ser o candidato a presidente naquele momento foi uma solução que o presidente talvez tenha sido obrigado a dar o partido estava muito fragilizado e muito fragmentado naquele momento mas os resultados são resultados problemáticos e que na minha opinião estão inclusive aprofundando a crise partidária então isso que eu queria deixar para a reflexão muito obrigada Tarso pela intervenção e também pela absoluta disciplina falou precisos 30 minutos eu passo imediatamente a palavra para o Moroni boa noite a todos e a todas bom eu estou aqui como a Paula me apresentou sou do INESC Instituto de Estudos Socioeconômicos que é uma organização de Brasília e militante da campanha constituir pela Constituição Exclusiva e Soberano do Sistema Político e primeiramente eu gostaria de colocar que quando nós falamos da Sistema Político ou Reforma do Sistema Político nós não estamos falando simplesmente da questão eleitoral ou das regras eleitorais e isso é uma demarcação importante para a gente fazer para entender do que nós estamos falando nós estamos falando do Sistema Político portanto de todas as formas de poder de construção de poder de reconhecimento dos sujeitos políticos para exercer o poder ou também da construção dos sujeitos políticos que não são reconhecidos no exercício desse poder então quando nós estamos falando de sistema político nós estamos falando na verdade do poder e não simplesmente das regras eleitorais que é fundamental é importante que pode ser uma resposta para a questão conjuntural do momento mas com certeza não é uma resposta para a questão mais estratégica ou as questões estruturais que se coloca para a sociedade brasileira e uma o Tarso pegou uma uma abordagem vou pegar outra no sentido assim quando nós estamos falando em sociedade brasileira eu acho que é importante nós ter um panorama ou refrescar a nossa memória de que sociedade é essa nós somos uma sociedade onde a questão da luta de classes não está superada e é colocada e recolocada a cada dia nós somos uma sociedade extremamente machista racista homofóbica é dessa sociedade que nós estamos falando e como que nós chegamos a isso e porque que a constituinte nos coloca como uma bandeira a ser construída na sociedade e também na institucionalidade para enfrentar essa questão estrutural pegar dois exemplos na nossa história e que dá um pouco essa característica da nossa sociedade uma com todas as aspas possíveis é a forma como nós saímos da escravidão com todas as aspas possíveis porque nós não saímos da escravidão havia luta popular reunia vários segmentos protagonismo dos escravos e das escravas e que colocavam na agenda naquele momento não só a questão do fim da escravidão para a gente for ver os documentos colocava a questão da propriedade principalmente da propriedade da terra colocava a questão da educação e aparecia em alguns documentos inclusive a questão da saúde então era esse o movimento abolicionista o que que as elites brasileiras fazem pegam transformam aquele movimento que estava acontecendo que colocava em xeque as diferentes formas de acúmulo e de reprodução do capital pegam aquilo e transformam num instrumento legalista assinado como a gente aprende na escola com a lei áurea terminou a escravidão e a partir desse momento todos os escravos são livres livres o que então esse corte essa dimensão da questão das elites da sua capacidade que ela tem de transformar as nossas lutas populares de alguma forma e devolver para manter os seus privilégios é o que perpassa toda a nossa história perpassa toda a nossa história apesar de todas as nossas lutas populares nós nunca conseguimos fazer um rompimento dessa dinâmica por isso que sempre se coloca a questão da conciliação ou da transição mas eu me lembro no debate após 88 que se colocava principalmente para o PT a questão da transição mas transição para onde? parece que fica eternamente uma transição mas nunca a gente consegue nem concretizar essa transição dirá a ruptura outro que tem então esse é uma é uma nossa história um pouco esse perfil que vai colocando que coloca a dimensão de classe através da questão da propriedade a questão racial mas nós vamos passando vamos chegar por exemplo nas disputas que nós tivemos nos anos 80 da forma que nós sairíamos da ditadura civil militar movimento de massa que começa principalmente aqui em São Paulo com a luta das mulheres contra a caristia depois a questão da creche desemboca na luta pela anistia e na campanha das diretas a campanha das diretas uma frente ampla e bem ampla que era ou que se colocava na conjuntura naquele momento mas as forças populares as forças de esquerda minoritária nessa frente enquanto se tinha a campanha de rua das diretas o Tancredo e o seu grupo negociando com a ditadura uma forma de dar uma certa legalidade da saída que foi via o colégio eleitoral que foi Tancredo presidente Sarney vice que era presidente do partido de sustentação ao regime militar porque mais conciliação do que isso ora essa dinâmica essa coisa da conciliação dos interesses da conciliação de classe entre as conciliação de classes é o pior dos mundos para as forças populares para as forças de esquerda porque tira a dimensão da luta política e da disputa política e nos joga para dentro da questão da conciliação então essa saída da forma como nós saímos da ditadura civil-militar que inclusive foi começou a ser desenhada na própria lei da anistia que nós somos um dos únicos países no mundo que anistiou torturadores também deu a configuração dessa entre aspas transição para a democracia e que formatou todo o nosso processo da constituição de 88 do processo constituinte de 88 ali nós perdemos outra luta política que era pela constituinte exclusiva e soberana quer dizer que não estaria soberana que não estaria submetida a a faca do executivo e do STF do judiciário não foi o que aconteceu na constituição de 88 ela não foi soberana e não foi exclusiva porque foi delegada ao congresso nacional fazer a nova constituição inclusive com as regras elaboradas pela ditadura militar então a gente brinca num linguajar bem popular de manhã funcionava como congresso a tarde e a noite até uma certa hora da noite como constituinte e nas madrugadas ninguém sabe que funcionava a questão do acordão então foi esse formato que configurou a constituinte de 88 ela não foi exclusiva e não foi soberana uma luta que nós perdemos apesar disso nós tivemos conquistas importantes na constituição de 88 e é importante a gente fazer uma análise daquele processo e porque que hoje se coloca a necessidade de nós construirmos a questão da constituinte exclusiva soberana do sistema político nós podemos ter várias leituras várias análises sobre o processo constituinte mas ele foi todo um processo primeira constatação que ele reproduziu uma forma uma concepção de fazer política qual que é essa forma essa concepção que é um pouco ocultar-se quando coloca do certo esgotamento dos próprios partidos que é que você delega o poder aos representantes então nesse formato de você delegar o poder que em tese o poder constituinte é o poder do povo você delega ao seu representante cabe aos movimentos fazer o que? pressionar os seus representantes mas o poder constituinte não está no povo está na representação então reproduz reproduziu a dinâmica e uma forma de fazer política coisa que por exemplo o processo constituinte de alguns países aqui na América Latina posterior bem a nós conseguiram reverter em certo sentido nessa forma estou falando sim da Venezuela e estou falando sim da Bolívia e certa forma também do Equador e conseguiram furar um pouco essa lógica ou essa maneira de se fazer política unicamente através da representação no processo constituinte de 88 o que que nós tivemos e aí o chamado centrão na época foi muito inteligente num primeiro momento se concentrou na votação das chamadas políticas sociais e na época a gente meio que dividia o mundo assim entre as políticas sociais e as políticas econômicas e nós geralmente damos muito mais atenção às políticas sociais e quase nada de atenção às políticas econômicas às políticas de desenvolvimento e tal isso está muito presente na nossa constituição mesmo os mecanismos de participação muitas das vezes ultrapassados que são os conselhos conferências todo esse esquema só foram pensadas em termos das chamadas políticas sociais mas não nas políticas econômicas nas políticas de desenvolvimento então nós temos uma constituição que em termos dos direitos sociais podemos dizer que foi um avanço importante do que se tinha antes e aí eu cito o exemplo da saúde que até 88 a saúde não era um direito universal e para você ter o direito à saúde você teria que estar trabalhando carteira assinada e a discussão em momentos de crise econômica era quanto tempo após você ficar desempregado você teria direito à saúde se dois meses o máximo que se teve foi seis meses que era o sistema do INAMPS claro que você teve uma mudança de patamar da luta pelo direito à saúde quando você universalizou com todos os problemas que nós temos no SUS mas é outro patamar isso que ocorreu nas chamadas políticas sociais após essas votações no qual nós nos concentramos muito na mobilização nessa assembleia pós-constituinte popular baixa assinada etc houve uma reorganização interna do poder da constituinte e cria o centrão que foi justamente no momento que começa a ser votado toda a estrutura mais de poder presente na constituição que a gente fala do sistema político que trata desde a questão do poder econômico da questão do poder judiciário os meios de comunicação da própria questão do sistema representativo etc então do que nós temos uma institucionalidade desenhada na constituição de 88 que reproduz a lógica presente desde lá do tempo da escravidão com poucas mudanças então nós temos uma institucionalidade que tem essa concepção que foi certa forma formatada pela ditadura civil militar e nós temos os direitos garantidos então nós temos uma constituição que de certa forma aponta para um projeto de sociedade que a gente pode dizer mais igualitária mas que não dá as condições para que esse projeto se realize então nós não temos uma institucionalidade capaz de processar as transformações que nós precisamos e as rupturas que nós precisamos fazer e a atual institucionalidade ela foi capaz e de maneira eficaz de nos trazer até aqui inclusive para a gente poder fazer essas leituras mais dessa complexidade que é hoje essa disputa política e lembrando que esse é o momento da nossa história mais longo dessa democracia formal dessa democracia formal é o mais longo então isso dá uma característica à nossa sociedade então nós temos um problema da nossa institucionalidade que ela está se esgotou ela não tem condições de processar as transformações que a sociedade brasileira deseja só que essa sociedade está em disputa e essa a bandeira da constituinte ela é uma bandeira que tem que nos colocar na disputa da sociedade não é na disputa dessa institucionalidade porque se a bandeira a constituinte for fazer a disputa dessa institucionalidade nós vamos reproduzir o modelo da constituinte de 88 e o resultado não vai ser diferente então quando nós estamos falando de um processo da defesa da constituinte exclusiva e soberana do sistema político nós estamos falando de um processo político que deve ser construído na disputa social e política na sociedade em outras palavras o poder constituinte tem que estar é na sociedade e com o nosso caso com o corte da construção do poder popular da soberania popular porque se nós pensarmos uma constituinte com o formato da representação e cabendo as diferentes formas que o campo popular tem de se organizar a fazer pressão dos seus representantes como é o modelo que nós temos até hoje na política que nós elegemos o nosso vereador nossa vereadora prefeita depois nos cabe ir lá pressionar para que se faça ou se cumpra os acordos ou que se constrói agendas conjuntas etc. nós vamos estar reproduzindo uma forma de exercício do poder que não nos interessa mais nós temos que mudar essa lógica do exercício do poder e colocar como que nós construímos o poder popular que esse é o debate que tem que ser da constituinte como nós podemos construir o poder popular e esse poder popular ele tem um corte tem um corte de classe tem um corte de gênero tem a questão racial ético racial tem a questão homoafetiva nós vamos ter agregando essas outras que alguns chamam de outras agendas mas que na verdade são que estruturam o debate sobre as desigualdades na sociedade por isso que a questão da constituinte para nós não se coloca apenas como uma resposta à crise que nós estamos vivendo na conjuntura não é uma bandeira para responder à conjuntura também responde também responde mas é uma bandeira para a gente construir na luta social na luta política para que a gente tenha resposta das nossas questões estruturais para que a gente faça as rupturas que nós precisamos fazer enquanto sociedade porque chega de conciliação chega de transição que tu nunca sabe para onde vai enquanto isso as elites elas vão manejando o estado os seus interesses e vão continuando nadando em braçada e essa análise que eu acho que o Tarso traz do fim de um ciclo também a gente precisa pensar que é também o fim de um ciclo de um reconhecimento de quem são os sujeitos políticos eu acho que nessa discussão da constituinte nós temos que redesenhar esse reconhecimento dos diferentes sujeitos políticos porque acho que na sociedade complexa como é a nossa nós temos que começar a falar muito mais no plural e menos no singular porque essa questão do debate sobre os sujeitos políticos no exercício do poder é uma questão fundamental para o campo popular não sou partidário daqueles que acham que os partidos estão superados e que não tem não precisa mais esse instrumento da luta política não sou mas acho que nós temos que pensar outros instrumentos da luta política além dos partidos e quando a gente fala da questão de outras institucionalidades isso também está incluído isso também está incluído porque nós temos um poder hoje no Brasil que ele é masculino branco proprietário cristão com endereço certo nós precisamos mudar isso quando a gente está falando em outros sujeitos políticos nós estamos falando na mudança da configuração do poder no poder não é à toa que nós temos o parlamento que nós temos tem um parlamento que tem não chega a 11% da representação das mulheres não estou falando da bancada feminista das mulheres que tem 15% que se declararam negros ou negras ou pardos não tem nenhuma representação dos povos indígenas que poder é esse então por isso que a gente coloca que o processo constituinte ele tem que ser um processo lógico que tensiona essa institucionalidade mas ele tem que se colocar na perspectiva de construir outras institucionalidades porque senão daqui 20 25 anos nós vamos estar com os mesmos dilemas que nós temos hoje então colocar hoje a questão da constituinte exclusiva e soberana do sistema político é você apontar um caminho de rupturas de rupturas e de construção do poder popular não é para um remendo ou uma solução mágica para a crise política que nós estamos vivendo hoje não é não é então não é uma questão conjuntural volto dizer responde e muito bem as questões conjunturais do momento mas não é por caso disso que nós colocamos essa bandeira e estamos lutando na construção dela então as forças que hoje estão em torno da constituinte exclusiva e soberana do sistema político são forças políticas que querem sim colocar a dimensão da ruptura e vamos no processo construir que rupturas são essas nada está dado mas nós temos que construir uma bandeira também com capacidade com capacidade de sair dessa defensiva que nós estamos nas últimas décadas e cada vez mais nós estamos na defensiva daí a gente olha muito mais o que foi feito e o pouco que foi feito e analisamos aquilo e tal mas nós nunca não estamos conseguindo construir uma bandeira que seja construída em diálogo com os diversos movimentos e organizações da sociedade que nos coloque numa perspectiva de construção política a médio e longo prazo e é isso que se coloca na questão da construção da construção exclusiva e soberana se tem viabilidade na atual conjuntura na atual correlação de forças ou na luta institucional isso o tempo que vai dizer e a nossa luta que vai dizer isso nada está dado na política nada está dado a não ser quem abre mão da disputa e da luta política daí sim mas não é o nosso caso então eu acho assim para concluir essa questão da constituinte exclusiva e soberana portanto não é delegar ao congresso mesmo que tenha o fim do financiamento empresarial mesmo que nós tenhamos conquistado a reforma eleitoral nos nossos sonhos mesmo que isso ocorra não é delegar a essa institucionalidade para fazer a constituinte mas é nesse processo você construir outras institucionalidades e essas outras institucionalidades não pode ser baseado unicamente na representação temos que colocar a questão da democracia direta do poder direto portanto da construção do poder popular e não pode ser um espaço dos homens brancos proprietários cristãos etc 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 tem que ser plural tem que refletir a diversidade que é o nosso povo e essa diversidade que vai construindo esse poder popular e é os diferentes olhares os diferentes recortes e as diferentes formas de se pensar e de fazer política é isso que eu acho que se coloca hoje na agenda e a bandeira da constituinte tem essa capacidade de produzir novas sínteses porque na verdade o que nós estamos falando é na produção de novas sínteses e esse é o processo que nós temos que estar construindo não está dado mas acho que vale a pena essa luta senão a gente não estaria aqui numa segunda-feira à noite obrigado muito obrigada muito obrigada Moroni Moroni inclusive economizou uns dois minutos da fala dele ou seja contribuiu com dois minutos a mais para o nosso debate que nós iniciaremos agora o Tarso já tinha avisado aos organizadores que ele precisa sair estourando dez para as nove então eu vou propor se todos concordarem que nós acolhamos umas três intervenções três ou quatro intervenções se forem bem breves se não três intervenções do público voltadas principalmente para o Tarso a gente acolhe devolve ao Tarso ele responde e depois a gente segue o debate com o Moroni pode ser assim? para nós aproveitarmos e não deixar ninguém sem resposta bom então está aberto primeiro a três intervenções vamos dar preferência para quem tiver questões para o Tarso por isso e depois claro nós continuaremos com o Moroni não é Moroni? mais um pouquinho o Gegê boa noite a todos só um pouquinho para efeitos de filmagem pode ficar sentado é melhor? pode ficar ok e é bom se apresentar também embora o Gegê também seja bastante famoso mas para aqueles que estão assistindo vamos lá boa noite a todos e a todas os companheiros e a companheira da mesa a companheirada do plenário eu sou Luiz Gonzaga da Silva Gegê assim como Lula pode ter Lula da Silva eu estou em tempo meu Gegê da Silva é militante do movimento de moradia na região central da cidade de São Paulo é militante na central de movimentos populares e estou também hoje no mandato do companheiro Vicentinho deputado federal pelo partido dos trabalhadores companheiros companheiras é importante a gente não esquecer algumas pessoas que na história do mundo colocou para nós uma questão para mim era muito séria nós estamos aqui diante de um momento de uma crise que se fala e se escuta pelos jornais burgueses a serviço do sistema capitalista no Brasil como se a crise estivesse só no Brasil e se percebe que essa crise ela é muito mais forte em alguns países inclusive países metidos a seus bons da boca que a gente percebe que a crise lá está mais aguda e aí companheiro Tasso quando você fala da direção do partido dos trabalhadores eu acredito que hoje o partido dos trabalhadores ele está vivendo essa crise que não é uma crise que ele propôs é uma crise que o sistema capitalista nos empurrou goela abaixo e nesses 12 anos de governo eu acredito que o partido e aí o partido no todo não soube aproveitar esse momento que deveríamos ter feito as reformas e não fizemos por quê porque para governar fizemos acordo inclusive com gente do outro lado que está contra qualquer tipo de reforma se falar de reforma só se for na cozinha da casa deles aí pode mas fazer reforma que beneficie a classe trabalhadora é impossível é desnecessário porque pobre e preto como eu principalmente não precisam ter reformas eu acredito morona que nessa questão da reforma também está claro o debate nas classes sociais não do negro mas principalmente como você enfatiza nós negros e negras não suportamos mais viver num país que a escravidão continua a mil por hora todo santo dia nós temos mais um negro mais uma negra sendo assassinado nas regiões periféricas pelas balas brancas do sistema capitalista e aí como é que nós vamos responder a isso qual é a forma para mim não tem outra forma para mim só tem uma forma que é a revolução obrigado não percebi companheira pode mais alguém gente bom estão abertos as inscrições ainda bem é para o quem está se apresenta para o tá sugerendo né eu sou governador lá no Rio Grande do Sul eu sou Vilmar de Osasco né e e faço parte do Conselho de Segurança Alimentar sou presidente do Conselho de Segurança Alimentar e essa questão do alimento é algo muitíssimo importante para mim e acho que para todo brasileiro né e a segurança alimentar no Brasil como ele falou aqui com referência à saúde que antes de 88 parece-me que não existíamos né essas bases né e eu diria para você que também com referência à segurança alimentar também não por quê? porque foi a partir de 96 e a partir exatamente do ano de 2003 4, 5, 6 e aí até agora que a coisa está começando a andar e muito é doutor tá isso é o seguinte 2002 é fazendo trabalho no campo a nossa conversa como técnico era a seguinte 62 milhões de pessoas na exclusão social no Brasil vamos repetir 62 milhões de pessoas excluídas no Brasil 2010 2011 16 milhões eu acho que isso já fala o que aconteceu durante esse período né essa quantidade enorme de pessoas que saíram desse mundo da exclusão social muito bem eu acho que essa política obviamente ela tem que continuar os problemas particulares das pessoas que hoje estão aí pela mídia como falou o senhor eles tem que responder mas eu acredito e é isso que eu pergunto ao senhor né que essa política que onde participam os movimentos sociais que sai por aí já reivindicando né dos movimentos sociais que constroem os conselhos como é a questão do conselho de segurança alimentar o conselho de saúde o conselho de cultura e outros por aí tem que continuar coisa que não estava acontecendo no passado a pergunta para o senhor é o seguinte como é que nós poderemos fazer o senhor que tem uma certa relação com o poder executivo nacional ou mesmo com a câmara dos deputados para que nós possamos continuar a desenvolver exatamente esse tipo de política pública nós estamos nessa luta com referência a a constituinte eu pelo menos estou desde o início colégio Pio 10 aqui em São Paulo lá alguns anos atrás aí já participei de quase todos os movimentos e quase todas as reuniões que aconteceu nos vários locais aqui e a nossa posição é exatamente essa independentemente do partido A, B, C ou D é o seguinte é que temos que fazer a reforma na constituição brasileira porque a constituição brasileira de 88 ela foi feita com bases em um pessoal em um grupo de pessoas que oriundos da ditadura militar do poder que estava lá atrás pelo menos essa é a minha interpretação e a interpretação que eu ouço de quase todas as pessoas seja ele sociólogo psicólogo psicanalista ou pessoas de movimentos como é o caso de vários companheiros que estivemos aqui em outras reuniões então como é que o senhor poderia estar vendo essa parte para continuar exatamente essa política o senhor que tem um entusamento pelo menos eu acredito dentro do poder executivo nacional Obrigada acompanhando o Vilmar agora o Gebrim Boa noite a todas todos hoje nós tivemos uma reunião muito interessante muitos de nós estávamos da Frente Brasil Popular e nessa reunião Tarso Moroni também estavam fizemos um balanço uma análise desse momento atual da situação brasileira onde surpreendentemente houve uma grande coincidência de todas as forças leituras sobre esse difícil momento que nós estamos atravessando de um lado essa clara percepção que não tem nenhuma vacilação de que é preciso sim manter a defesa do mandato da presidenta Dilma do outro uma clara percepção de que temos sim ainda que pedagogicamente didaticamente oferecer alternativas inclusive emergenciais programáticas de uma outra política econômica mostrando que isso é possível mas eu diria que o elemento que me chamou a atenção nessa reunião de hoje foi a clara percepção de todas as forças ali presentes de que estamos numa difícil disjuntiva ou seja já não conseguimos mais ter a esperança de determinar um outro rumo para esse governo esse processo está se esgotando o caminho que está sendo adotado pelo governo parece ser nesse momento de muito difícil correção e aí as avaliações se alteram um pouco eu acho que neste quadro e essa parece uma questão muito importante como campanha da constituinte nos vai fortalecendo a percepção de que qualquer alternativa que se esbosse uma alternativa no campo da direita política a essa derrota que podemos vir assistir nos próximos meses será uma alternativa que tampouco responderá a essa situação social quer dizer a esta crise profunda política econômica social a saída da constituinte como alternativa política vai se ganhando novamente uma possibilidade que é aquela que mais nos interessa como manter essa propaganda como é que podemos veja se ela é a saída se ela representa essa possibilidade de saída se ela nos interessa como saída do ponto de vista popular ela não vai emergir naturalmente se ela não for trabalhada construída propagandeada esse é o desafio atual da campanha veja nós não temos como fazer um novo plebiscito se quer um momento para talvez uma campanha dando os mesmos moldes daquela mas temos que manter essa propaganda porque a constituinte como alternativa e nos moldes que nos interessam não virá de um processo meramente espontâneo se ela não for trabalhada politicamente pelas forças que tem o interesse que ela represente uma saída popular para o nosso país muito obrigada era a última intervenção para antes de devolver a palavra ao Tarso do companheiro Márcio Boa noite a todos boa noite companheiro Tarso meu ex-líder e chefe do PT enquanto presidente que foi e olhe as orações moroni o Tarso eu vou dialogar um pouco mais contigo quanto companheiro porque todos nós sabemos que a vitória do presidente Lula tanto do primeiro quanto do segundo mandato que pese a discordância de algumas importantes forças de esquerda no Brasil mas foi uma vitória dos trabalhadores do Brasil foi uma vitória da esquerda brasileira o programa que a gente desempenhou e que pese também as dificuldades que nós tivemos o não enfrentamento a algumas questões algumas reformas que haveriam de ser feitas o debate que nós não fizemos o enfrentamento que nós não fizemos na regulação da mídia por exemplo em relação à mídia a gente deixou isso passar e acho que hoje nós somos vítimas de algo que nós deveríamos ter combatido lá atrás mas e Dilma acaba sendo recebendo o legado dessa vitória da esquerda brasileira dessa vitória dos trabalhadores enquanto sucessora do presidente Lula bom aí eu ouvi ouvi você dizer que acha que o governo Dilma não tem mais como reagir se eu não ouvi mal parece-me que eu notei isso aqui de repente se nós não temos mais como reagir e reagir entendo eu ao estado de coisa que está nos acercando o tema da corrupção o tema da nossa incapacidade da nossa ingerência do que nós transformamos no Brasil do aparelhismo de estado enfim tantos outros temas que estão no cotidiano se nós não temos a capacidade de reagir eu verifico com muita dificuldade de encontrarmos forças porque na verdade se nós não conseguimos reagir nesses próximos dois anos e infelizmente nós estamos intrinsecamente ligados ao governo a vitória desse governo pode ser uma vitória nossa mas a derrota dele com certeza será uma derrota nossa então como é que você pensa como é que essa equação exatamente como é que fecha essa equação como que nós vamos ter condições forças e condições objetivas a verdade é essa de brigar por uma constituinte na qual num país no qual nós estamos desacreditados nós já fomos derrotados nós enquanto espelho enquanto mística enquanto capacidade de mobilização de sensibilização das pessoas nós fomos derrotados queria que você falasse um pouco sobre isso obrigada Tarso só pergunta fácil você tem 10 minutos para o seu teto e você pode usá-los também para fazer suas considerações finais toda a complexidade toda a complexidade da situação que nós estamos vivendo ela perpassou aqui essas perguntas essas moderações que foram feitas e são difíceis de responder então a gente tem que ter a modéstia em momentos como esse eu dizia também hoje de manhã a gente manifesta opiniões e não receitas e nem e nem enunciados para os quais nós temos um desdobramento dialético completo para fundamentá-los eu quero dizer em relação ao governo Dilma não é que ela não possa reagir é diferente eu acho que ela não vai reagir é outra coisa eu acho que o governo Dilma poderia reagir por exemplo na substituição do Levi agora ela poderia ter feito uma reforma ministerial chamar toda uma base social de apoio a um novo ministério e outorgar a esse ministério três ou quatro pontos programáticos não me lembro quem é que falou aqui se foi o Gebrim ou o GG uma agenda provisória uma agenda de transição para retomar o desenvolvimento e quando eu acho que eu digo que a presidenta não vai reagir eu nem estou fazendo um julgamento pessoal da presidenta eu estou avaliando uma situação que ela se meteu por falta de política nós vimos aqui nesse último período para falar de dois ministérios importantes a possibilidade de nós termos um ministério da fazenda podia ser até o mesmo o mesmo ministro mas com uma outra agenda ao contrário o ministro chama os governadores e diz olha estão congeladas vamos proponer que se congele a contratação por dois anos talvez a gente vá congelar o salário mínimo e vamos congelar inclusive a inflação do salário dos servidores de quem é essa agenda essa é uma agenda liberal é uma saída da situação de desconforto econômico e financeiro que nós estamos pela via pela via do ajuste clássico e o ministério da educação quem é o ministro da educação hoje é o mercadante a saída do mercadante da casa civil e eu não estou fazendo também julgamento de capacidade das pessoas para o ministério da educação não precisava ser feito o mercadante poderia ficar lá naquele ministério e você ter um ministro da educação de alto coturno o Renato era um bom ministro da educação mas foi feita uma acomodação política no governo porque o mercadante como é um quadro importantíssimo e que tem que ser prestigiado como tinha que sair da casa civil teve que ir para o ministério da educação são erros políticos pelo amor de Deus são erros políticos na minha opinião sérios sérios eu acho que o mercadante podia ficar lá na casa civil e o Renato ser mantido com o ministro da educação que estava inclusive com um diálogo ampliado com um espectro enorme da sociedade pode não ser o ministro perfeito mas nós não tivemos nenhum ministro perfeito aliás ninguém é perfeito mas era um quadro que dava respeitabilidade para o governo nessa área assim como o mercadante dava respeitabilidade para o governo como chefe da casa civil e é diferente da pessoa estar num posto e ter responsabilidade e não ter mandato para decidir aí é outra coisa as pessoas que não tem mandato para decidir da presidenta ou do prefeito ou do governador não adianta serem brilhantes e nem trocar de lugar é um problema político esse é um problema que está relacionado com esse processo político e nós estamos envolvidos então mas eu acho que nós temos que forçar barra nós temos que apresentar um programa de transição provisória para outra política econômica para a presidenta Dilma e movimentar em torno disso ao mesmo tempo que se defende o seu mandato ao mesmo tempo que se defende o direito de encerrar o seu mandato com dignidade que é o nosso programa mínimo terminar esse governo com dignidade na questão da constituinte eu acho que nós temos que buscar uma formatação política institucional para esse movimento que ele não vai ser um movimento que vai crescer que vai se projetar rapidamente ele é um movimento que acompanha a crise e acompanha portanto a conflitividade social que o Brasil está abrindo cada vez mais agora nós temos que ter um instrumento para isso pode ser o que pode ser uma tentativa de recolher 3 milhões de assinaturas para uma emenda constitucional que determine a convocação de uma constituinte daqui a dois anos e abrevi e amplie os mandatos ou abrevi os mandatos sei lá mas tem que tentar uma forma que combine uma ação vamos dizer assim jurídico-política eficaz com a movimentação social para dentro da crise para que nós não sejamos pegos de surpresa nesse processo e tendo a consciência que sim é um processo cumulativo e difícil porque na verdade o que é doloroso nesse momento é que o grande capital financeiro articulado com os setores mais reacionários da sociedade brasileira está fazendo a sua constituinte a sua constituinte é a exceção ela se dá por decisões do ministério público que se dá por decisões dos juízes se dá por decisões do supremo a constituição brasileira está sendo relida nesse momento está sendo reestruturada nesse momento os seus valores fundamentais então está em andamento e esse é o discurso político que nós estamos fazendo está em andamento uma revisão constitucional dos fundamentos da constituição do país pela via antidemocrática da exceção porque a exceção ela sempre convive com a regra dentro de qualquer ordem jurídica só que ela convive de maneira subordinada e nuclear quando você por exemplo faz um ato administrativo atípico que você não viola direito de ninguém que não está previsto na lei para apressar um determinado processo você pode responder por improbidade depois e ser absolvido e tal mas você fez um ato administrativo de exceção dentro da ordem jurídica que não causou lesão a ninguém agora o que está sendo feito hoje no Brasil é diferente nós estamos reconstituindo o tecido jurídico matricial do país que é a constituição através de grandes movimentos de exceção que estão em curso esse é um discurso e nós temos que ter uma fundamentação cultural nós temos que trazer academia para discutir isso os advogados o movimento social os líderes do parlamento os prefeitos os vereadores nós temos que trazer isso aí para o plano da política esse debate e por dentro dele ver qual é o instrumento mais adequado para ir levantando a viabilização institucional também do processo constituinte porque o pior que pode haver no país num momento como esse é uma ruptura institucional com anomia quando tem uma ruptura institucional com anomia quem leva é quem tem a força e o dinheiro a força armada e o dinheiro quem tem condições de mobilizar força material contra o povo então nos livrais da anomia nós não estamos num movimento de ruptura e nem queremos ruptura aqui no país não há condições para isso ninguém quer isso nós temos é que resistir a ruptura que a direita está fazendo já e propor uma saída democrática radical para isso que é uma constituinte originária isso é um desenho de uma estratégia não me ocorre outra não me ocorre outra sinceramente talvez não seja essa mas nós temos que pensar qual é e é esse o sentido que eu dou a esse a essa afirmativa o Rio Mar coloca como é que essa política as políticas podem continuar é uma pergunta o pessoal brincou aqui mas é uma pergunta quente mesmo tem determinadas políticas que foram feitas pelos nossos governos se a direita ganha eleição em 18 que vão continuar ou não tem amarração para isso na minha opinião não exatamente porque um governo que transitar para uma radicalização do ajuste ele vai ser um governo mais clandestino ainda a construção mais de fato mais de exceção vocês devem devem estar lembrados que nós tínhamos uma lei que regulava o Pronace e o nosso próprio governo arquivou o Pronace e a questão da segurança pública no Brasil piorou em todos os estados claro que tem responsabilidade de governadores ou também de prefeitos mas nós a política de segurança pública que nós desenhamos no país no governo do presidente Lula ela foi arquivada por que que ela foi arquivada as UPPs do Rio de Janeiro que era uma ocupação combinada com programas sociais que vinham do Pronace se transformou numa política do Bush de guerra às drogas é ocupação militar só não tem mais nada porque acabaram com o Pronace então para manter algum programa nós temos que recuperar a maioria política no país a maioria no parlamento a maioria na sociedade para inclusive fazer renascer alguns programas que foram arquivados finalmente a questão que o GG coloca que é a questão da crise mundial e os seus reflexos não tem uma saída exclusiva para o Brasil uma saída estratégica exclusiva pode ter uma saída tem uma transição para um futuro indeterminado porque hoje é impossível você construir um projeto nacional democrático soberano sem estar integrado na ordem mundial só que tem duas formas de integração que são absolutamente distintas opostas uma é a integração com dependência e subordinação a outra é uma integração com soberania e com cooperação não existe mais a possibilidade de fazer albânias regionais para fazer o socialismo fazer social democracia não existe mais isso o que é essa cooperação interdependente que é a única possibilidade é exatamente você ter pontos de apoio plurais diversos em todo o mundo para fazer as negociações estabelecer os nichos de relação econômica política financeira cultural que interessa ao projeto nacional que interessa ao projeto nacional e para você não ficar amarrado na independência na dependência de uma só fonte de relacionamento por que nós combatemos a alca a alca do ponto de vista imediato inclusive até podia ser bom para três ou quatro pequenos países aqui na América Latina imediatamente ser bom bota os caras no mercado melhora os Estados Unidos dão financiamento em quatro ou cinco anos faz um mercadinho ali e tal mas isso é a destruição do projeto nacional e tem vida curta porque numa relação desse tipo tem quem ganha e quem perde e quem é que ganha no alca óbvio e nós atacamos a alca por que? nós atacamos a alca porque a alca significava dependência e subordinação e não cooperação interdependente que nós temos que ter com todos os países segundo o nosso projeto nacional então nós olhamos o que aconteceu na Grécia por exemplo em um determinado momento o Tsipras era o ídolo da unidade brasileira mundial não sei o que o Itai e o Lula o Lula sempre foi um bunda mole bom mesmo e o Tsipras não sei o que é o que o pessoal da extrema esquerda dizia o que ocorreu lá o cara ganhou eleição criou maioria enfrentou sozinho a União Europeia sem nenhuma solidariedade do proletariado internacional ou o africano o asiático o brasileiro depois dissolveu o parlamento e convocou novas eleições e aí teve que fazer um acordo porque se ele não fizesse um acordo não ia ser um governo centrista democrático como ele conseguiu manter ia ser um governo de direita fascista subordinado diretamente a Merkel foi uma vitória política que aquele cara que aquele cara obteve lá em condições totalmente adversas agora se ele tivesse em determinados momentos chaves o apoio da França o apoio da Itália o apoio da Bélgica tivesse o apoio da China para enfrentar Merkel ele poderia levar o programa dele a termo poderia aplicar o programa que não conseguiu aplicar então é de uma complexidade extraordinária isso e nós temos que retomar sim essa visão internacionalista que hoje é muito menos a questão do socialismo que permanece como uma dívida que é uma dívida permanente de quem pensa o futuro de uma humanidade justa mas é muito mais a questão democrática o internacionalismo democrático contra o poder constitutivo e a força política do capital financeiro que está destruindo a possibilidade de projetos nacionais democráticos esta esta é a etapa que nós nos encontramos se é que é possível falar em etapa talvez seja o início de um ciclo que tem a sua decadência e depois tem o seu ressurgimento então é isso que eu queria dizer obrigado pela atenção dos companheiros e companheiras muito obrigada em nome dos organizadores agradeço a presença e a contribuição aqui do Tarso bom nós vamos dar continuidade aos debates acho que nós podemos acolher aqui combinei com o Moroni a gente acolhe mais umas cinco inscrições e aí passa a palavra para ele pode ser assim e terminamos a tempo de que todo mundo vá dormir cedo não de conta quem mais gente bom pelo jeito as pessoas estão querendo dormir mais cedo ainda do que eu pensei acompanhando boa noite companheiros e companheiras eu acho que a intervenção final aqui do Tarso Gerro suscitou mais questões do que a intervenção inicial que foi tão boa quanto mas pena ele não poder ficar para o debate mas estamos aí com o Moroni também que fez uma boa intervenção no início bem eu só queria colocar algumas questões o Gebrins já comentou da reunião que nós tivemos hoje da Frente Brasil Popular uma reunião muito boa por sinal e saímos de lá com pelo menos a compreensão de que o momento é muito difícil de grande complexidade e que abre para a gente na esquerda pelo menos dois grandes desafios o primeiro que eu acho e isso é reforçado pela fala agora do próprio Tarso Gerro é de que nós precisamos fazer uma rodada de debate dentro da esquerda e fazer um bom balanço do que foi esses últimos anos que nós tivemos de experiência dos governos petistas inclusive dos governos neodesvolvimentistas melhor dizendo de coalizão sem esse balanço sem esse entendimento comum no seio da esquerda vai ser muito difícil a gente conseguir avançar na unidade necessária num programa em comum para pautar junto à classe trabalhadora no país nesse ciclo que se abre agora por exemplo para nós entendermos se nós precisamos de um projeto que de fato seja uma ruptura ou seja apenas uma repaginada republicana na estrutura do Estado brasileiro então acho que isso é uma primeira questão que temos que resolver entre a gente a segunda questão que me parece decorre da primeira bom apesar de ser um cenário difícil e complexo se nós não queremos nos deixar coopitar nem nos deixar esmagar como diria Florestan Fernandes se nós queremos lutar sempre é preciso dar conta da conjuntura atual então é necessário é correto e é urgente fazer a luta contra esse ajuste fiscal propondo uma outra política econômica é correto defender a democracia contra esse impeachment que é uma forma disfarçada de golpe de Estado é necessário lutar pelo foracunha enfim toda essa conjuntura complexa e adversa que se apresenta mas a questão que fica para nós é isso dá conta dos nossos desafios e essa resposta está intimamente ligada vejam a esse balanço do último ciclo que nós tivemos no país então parece que só isso não dá conta daí a necessidade de articular o conjunto dessas lutas conjunturais a uma luta a uma bandeira mais profunda e radical que questione não só a política de governo mas a estrutura de Estado que como o Moroni colocou no início é ainda em grande medida parte herança da ditadura militar não à toa o próprio Tasso Gerro colocou a luta pela constituinte no seio de uma luta contra um Estado de exceção contra um Estado autoritário elitista que foi o que nós tivemos aqui na época da ditadura militar então me parece que ter esse entendimento é necessário é urgente e fazer isso certamente não é fácil acho que esse é o debate que está colocado para a esquerda o Gebrinho já apontou um desafio para enfrentar isso que é propagandiar isso e eu acho que propagandiar entre a gente na esquerda para ter esse entendimento e ao mesmo tempo agitar isso para o todo da sociedade e por fim me parece que o outro desafio é o Tasso levantou um pouco desse debate viabilizar as pontes políticas e organizativas para esse novo ciclo ter condições de avançar num processo constituinte que de fato represente uma ruptura com o que nós tivemos até agora obrigado muito obrigada companheiro antes de prosseguir o debate eu quero registrar com felicidade que além de termos a casa cheia aqui hoje aliás peço desculpas porque estão inclusive faltando cadenas para todos além disso nós já temos cerca de 800 acessos pela internet quer dizer o nosso debate está chegando a bastante gente e isso nos deixa bastante satisfeitos então veja que o próximo a se inscrever vai poder falar para mais de 800 pessoas então é uma chance única aproveitem está se inscrevendo? Raimundo Bonfim boa noite companheiras companheiras eu passei dessa reunião de hoje de manhã que o Gebrim e o Thiago citou e teve alguém até que fez uma indagação se não era o momento dos movimentos sociais fazer de fato um rompimento político com o governo dado a tamanha sinalização de capitulação do governo com o programa neoliberal bom mas quero me ater aqui o debate eu queria trazer duas questões que eu acho que é importante uma que nós nesse debate todo é comum a gente ver uma divisão entre os lulistas e os dilmistas como se fosse alguém dizendo se fosse o Lula o país não estava assim o emprego estava pleno emprego se fosse o Lula era outra coisa como se o problema fosse de uma pessoa chamada Dilma Rousseff então a gente tem uma questão que eu queria colocar que eu acho que nos atrapalha é muito fazer um balanço mais complexo como o Tiago falou quer dizer o problema não é de uma pessoa é também do comportamento logicamente que a vontade política das pessoas conta mas a estrutura que nós estamos aí de um estado ela é tão complexa que é muito simplista demais atribuir uma pessoa essa responsabilidade um outro debate é com relação a questão do legado desses 12 anos de governo se a gente está detectando aqui que as estruturas desse estado é essa coisa que a gente constata então qual que é assim os avanços profundos alcançados nesses 12 anos de governo 13? quanto já? porque só falar dos programas sociais do legado social num país de desigualdade social como é o Brasil já é extraordinário mas nós estamos detectando que as estruturas o aparato do estado está aí quer dizer criminalizando a esquerda e qualquer possibilidade então queria trazer dentro desse debate da constituinte por exemplo não deu para discutir com o Tassio mas por exemplo o Tassio trouxe inclusive de Porto Alegre nos primeiros governos de Porto Alegre a experiência da participação popular quer dizer como é que a gente debate um processo de constituinte sem avaliar o experimento do que foi do que tem sido a participação institucional no nosso país os conselhos as conferências né uma série de questões como é que a gente faz esse enfrentamento esse debate uma parte considerável da esquerda dos movimentos sociais abdigou da disputa de classe da disputa de hegemonia e se jogou assim com todo seu tempo no processo institucional não foi só a esquerda partidária que uma vez ganhou o governo foi cuidar de fazer administração mas uma parte significativa eu diria uma ampla maioria dos movimentos sociais abandonaram a luta o debate político a formação política a disputa do dia a dia para se dedicar a um instrumento chamado de participação um chamo de participação institucional outro de participação social e em espaço em conselhos que inclusive teria o papel de fiscalizar de exercer o controle social que por vez em quando a cada semana estourava um processo de corrupção vocês lembram aqui do conselho nacional da assistência social um dos mais antigos e outros na área da saúde em várias áreas então eu queria trazer fazer essa questão Moroni como é que a gente discute esse processo da constituinte relacionado a esses experimentos de participação popular e são insuficientes ou o que é que ocorre obrigada Raimundo bom acho que a gente já tem um conjunto bom de perguntas estou pensando em passar para o Moroni mas se mais alguém quiser levantar alguma questão dole uma duas a voz da plenária plenária soberana não acho que podemos devolver a palavra para o Moroni é rápido tá bom vai um minuto para o companheiro Vilma pode ser e aí depois passamos para o Moroni bem Moroni de novo já sabe é o seguinte você falou aí com referência a essa questão da constituinte que existe uma certa vamos dizer assim meio que de discriminação né que o nosso congresso nacional você tem acho que é 8% de mulheres que é um absurdo e é realmente um absurdo deveria realmente mudar e que a participação do negro também é muito pequena da mulher do negro do índio então nem existe mas aí a gente vê na base nos partidos veja só eu participo de um conselho acabei de falar aqui que é o conselho de segurança alimentar olha só tem eu de preto 21 como é que se pode isso? lá em Osasco certo? bem aí eu vim participar agora vim para cá agora por isso que está chegando atrasado participando de uma reunião do conselho de segurança alimentar de São Paulo só tinha eu lá de preto e Osasco e São Paulo é partido dos trabalhadores é o partido que a gente está brigando defendendo a situação como é que faz? e como é que a gente pode chegar aqui e sabe a gente quer as mudanças quer as mudanças nas reuniões que todos nós fizemos por aí nas várias reuniões que foram feitas nos sindicatos não foi isso aí meu amigo ali não foi? lá no sindicato dos químicos várias várias reuniões que foram feitas a gente sempre fala isso vai na frente o pessoal fala olha a presença da mulher a presença do jovem a presença do índio o índio lá em Osasco não tem um nós criamos lá uma posição para colocar alguém da classe indígena para poder defender dentro do conselho por quê? porque como nós íamos distribuir alimento para o pessoal da classe indígena lá de Osasco se não tinha um representante indígena então é isso que eu pergunto para você como é que a gente faz se o nosso próprio partido está se vamos dizer assim se colocando a parte nessa situação obrigado obrigado companheiro Vilmar e justamente por isso eu vou deixar vou deixar não vou apesar de a gente ter encerrado as inscrições vou passar a palavra para a Paula porque também não tivemos nenhuma intervenção feminina no plenário então pode usar a palavra bom eu queria na verdade pedir para o Moroni comentar algumas coisas assim acho que muitos dos companheiros e companheiras que estão nos assistindo acho que são gente que construiu essa campanha e que muita gente que está nos seus estados nos seus comitês nas suas organizações muito agoniados mesmo de como a gente dá continuidade a um processo de que a gente tem convicção da importância estratégica e tática na conjuntura mas que toda essa ofensiva e essa esse momento que a gente vive tão complexo dinâmico e veloz da luta de classes como ela tem nos imposto muito tem nos imposto e para a luta na semana que vem para nos defender de uma ofensiva em relação ao impeachment em relação aos direitos dos trabalhadores em relação aos direitos das mulheres e esse ano também promete nesse sentido a agenda que está colocada para o Congresso Nacional é a continuidade dessa ofensiva nos vários âmbitos econômico social de retirada de direitos e tudo mais então acho que tem um conjunto de militantes de companheiros e companheiras que tem essa dúvida que muitas vezes pedem para a gente lá na Secretaria Nacional queremos a resposta queremos uma resposta do que fazer o que a gente faz agora a gente segue com os comitês como trabalhar a questão da campanha da Constituinte junto com a Frente Brasil Popular que é o que a gente quer promover também nessa luta e nós da Secretaria Operativa Nacional do conjunto de companheiros e companheiras que nos vemos quinzenalmente também não temos uma resposta clara e correta de indicar a direção o caminho por aqui mas acho que esse debate e a ideia também de que várias pessoas estão assistindo de que elas estão nos seus estados para se fazer essas perguntas e nos ajudar também a encontrar esses caminhos coletivamente porque nós não temos nenhuma grande nenhuma grande nenhuma grande liderança que está nos dando esse caminho agora então eu queria que você comentasse um pouco disso o que você tem pensado um pouco sobre isso para nos ajudar também a dar um pouco de luz para os caminhos que vão ser duros de muita luta para esse ano de 2016 Obrigada Moroni a palavra é sua para responder as questões e também para fazer suas considerações finais Posso chamar o Tarso de volta? Bom acho que o Tiago ele colocou bem o Raimundo Vilmar e a Paula também um pouco os nossos dilemas e em cima desses dilemas nossas possibilidades também primeiro tanto o Raimundo como o Vilmar colocaram a questão da que a gente chama da participação institucionalizada que envolve a questão dos conselhos conferências toda essa estrutura de participação que foi criada a partir de 88 e que é fruto da experiência anterior principalmente dos conselhos populares e tal e de uma forma até talvez um pouco ingênua nossa na época que a gente achava que a criação desses espaços no interior do Estado seriam capazes de democratizar o Estado então quando criou as conferências diretrizes na constituição da participação nas políticas sociais estava dentro dessa estratégia da democratização do Estado e a gente acabou vendo depois de anos e anos e a fala do Vilmar coloca muito isso que esses espaços de certa forma também reproduzem aquilo que nós tanto criticamos na política institucional por exemplo da configuração do Parlamento nós do Inesc junto com o Polis o IPEA nós fizemos uma pesquisa dos 73 conselhos nacionais existentes no período do governo Lula que tinham participação da sociedade civil e tal 73% dos conselheiros eram conselheiros 15% mulheres e 12% pelo nome a gente não conseguiu definir qual que era o sexo era homem e mulher então é quase a reprodução que se tem no nosso parlamento sobre a questão racial não tinha informação é sinal que esses espaços nem se colocam essa questão então por isso que quando a gente falou da questão da constituinte nós falamos dessas questões também que isso configura sim o poder além da questão da dimensão de classe que alguns às vezes colocam quando tu está falando isso não está falando da dimensão de classe nós estamos falando sim da dimensão de classe não é uma coisa que você está antagonizando não faz parte dessa constituição dessa sociedade de classes essa configuração do poder que isso que o José muito bem aponta a perspectiva de solucionar isso só na revolução isso não tenho dúvida nenhuma José e eu espero dever antes de morrer porque como eu não acredito que tenha vida depois então quero ver isso antes por isso que eu quero viver até os 150 anos então o que é que tem assim tem uma questão da configuração do poder que não está só na questão do poder institucional está presente na correlação de forças da própria sociedade por isso que a questão da constituinte se coloca não simplesmente na luta institucional ela se coloca na construção do poder popular para a gente poder enfrentar isso então ela é uma bandeira que tem que ser assumida pelas forças populares na sua centralidade não no formato que foi a constituinte de 88 com novos formatos nós precisamos discutir qual que é esse novo formato mas isso tem que ter uma centralidade nas nossas lutas e na construção da nossa luta cotidiana e associada com as nossas lutas em relação às questões conjunturais porque quando o Tarso coloca a questão por exemplo da se o governo Dilma pode ou não mudar de rumo nesse sentido eu acho que tem uma questão da atual institucionalidade que se esgotou e ela não é capaz nem de ir para um lado nem para o outro entendeu então essa crise ela vai se perpetuar se não tiver um outro caminho esse outro caminho pode ser dado pelas forças populares eu acho que esse debate sobre a Constituinte exclusiva e soberana no sistema político pode agregar isso ou ela vai ser dada pela a direita que a direita coloca uma outra forma o que que mais ou menos ela está traduzindo a Constituição de 88 tem muitos direitos e a sociedade brasileira os direitos desenhados pela Constituição de 88 não cabe dentro da sociedade brasileira então nós precisamos cortar então vem a reforma da Previdência e aí vai da saúde da educação e aí vai daí vem tudo aquilo que nós conquistamos em 88 chamadas políticas sociais que ainda não conseguimos nem totalmente ser implementado corre risco e nós temos que ter um alerta nós temos que ter muito cuidado nesse debate da Constituinte porque se nós não levar os elementos que nós queremos que é o elemento da ruptura vai chegar um momento que o nosso discurso é capaz de ser confundido como foi no discurso da participação quando nós falávamos da participação do direito à participação da sociedade na definição das políticas públicas os organismos internacionais Banco Mundial FMI não sei o que também vinha com o mesmo discurso que era o que daí era terceirização do Estado enfraquecimento do Estado e tal e parecia que a gente estava falando da mesma coisa não nós não estamos falando da mesma coisa só que naquele momento nós não falamos isso então quando nós falamos da questão da Constituinte nós não estamos falando da mesma coisa que a Fiesp está falando que os direitos não cabem no orçamento público por isso tem que mudar a Constituição de 88 não é disso que nós estamos falando nós estamos falando em criar um outro processo político para que a gente consiga provocar que tem uma institucionalidade capaz de provocar as rupturas que nós precisamos e para fazer isso essa luta política nós precisamos estar associada às questões da conjuntura então quando eu coloquei no início da minha fala que a Constituinte não era uma resposta para as questões estruturais não quer dizer que não está aqui as questões conjunturais aqui está as questões estruturais não é isso nós temos que fazer esse link que não é fácil fazer que não é fácil porque tudo que eles não querem que a gente consiga fazer esse link não eles não querem que a gente consiga associar a dimensão da questão da política institucional à crise que nós estamos vivendo eles querem dissociar disso porque é dissociando a política do cotidiano das pessoas do cotidiano da luta social que eles conseguem se manter a partir do momento que a gente conseguir associar isso a gente muda o patamar da luta de classes eles sabem muito bem onde que eles querem chegar e a maneira que eles têm de certa forma para nos tentar neutralizar né sobre a questão nesse debate da constituinte a gente escuta muito não porque não tem viabilidade institucional não tem viabilidade institucional não sei o que olha nenhum processo constituinte se coloca na agenda dentro entre aspas de uma normalidade institucional não tem por que que tu vai fazer um processo constituinte se tem uma normalidade institucional né e eu acho que se coloca isso porque nós não temos essa normalidade por exemplo se coloca ah não o Brasil que é visto muito lá de fora o Brasil tem instituições sólidas não sei o que que estão funcionando funcionando aonde para quem a câmara quanto tempo está parada por causa do interesse do grupo do Eduardo Cunha então que institucionalidade que está funcionando e que se está funcionando está funcionando para quem a serviço de quem não é dos nossos interesses não é dos interesses da maioria da população né então a questão da viabilidade institucional é algo que nós construímos e é nessa dinâmica da luta da conjuntura com um olhar estratégico e a reunião acho que hoje de manhã durante o dia da frente quando coloca questão do programa medidas emergenciais seja o nome que for dado aponta certo sentido uma perspectiva mais de a médio e longo prazo também então é isso que nós temos que estar associando porque é dentro dessa dialética que nós vamos construindo a questão da constituinte e dentro dessa dialética que a bandeira da constituinte é capaz de produzir novas sínteses entendeu então não é uma coisa estanque sabe tem que mas isso é nós que vamos construir não está dado entendeu que também assim o que eu vejo é a única posso estar sendo meio arrogante assumo mas a única bandeira que está meio que colocada hoje que tem uma certa densidade social e política que nos tire desse marasmo de só achar conquistamos isso nos últimos anos e o discurso conquistamos conquistamos ok tudo bem conquistamos precisamos fazer essa autocrítica também entendeu muita coisa não deu certo não conquistamos então precisamos fazer essa autocrítica mas a única maneira que nos coloca numa perspectiva de embate político é a da constituinte qual outra eu acho que nós estamos nós precisamos ir para o embate político para sair desse marasmo nós não vamos sair desse marasmo político ou nessa quase que depressão política que nós estamos com reação reagindo querendo manter o que nós já conquistamos vamos fazer isso sim mas nós precisamos construir uma bandeira que tenha viabilidade que nos tire disso que nos coloque num outro patamar da disputa política senão nós não vamos sair dessa a não ser com uma pior sabe então eu acho que para mim é essa questão da constituição o restante é luta política que nós temos que fazer agregando amplos segmentos da sociedade que não estão lá com a direitona que estão no meio do campo que não sabe para onde ir e nós temos que criar capacidade de dialogar com esses segmentos então é uma coloque numa perspectiva também de construção de uma outra hegemonia e dentro desse sentido da reconstrução ou construção ou reconstrução que for da própria campo da esquerda então é por isso que eu coloco não é uma coisa que responde de maneira imediata à crise política que está colocada mas é uma maneira que nos dá condições dependendo de como nós conseguimos concretizar de sair desse umbrole que nós estamos eu acho que esse processo tem que coincidir com a questão da autocrítica nossa não é só do PT mas enquanto um campo da esquerda e nesse quando coloco da questão de produção de novas sínteses eu coloco nessa produção de novas sínteses a questão dessa dimensão da construção de outros sujeitos de novos sujeitos políticos diversos plural então é nessa dialética é essa dialética que eu acho que é a questão da constituinte nos coloca sobre a questão que a Paola levantou eu acho que o plebiscito você na conjuntura de 2014 véspera de uma disputa eleitoral da forma como foi configurado diferente da de 2002 da Alca nós temos conseguido quase oito milhões de votos foi muita coisa foi muita coisa e foi com debate foi com debate foi sabe então eu acho que assim mostrou que tem viabilidade e que tem um caudo aí que nós precisamos trabalhar você mobilizar os comitês que a gente mobilizou os militantes que a gente mobilizou nós mobilizamos os cursos de formação e tal é esse processo que eu acho que resultou no plebiscito popular e tal que nós precisamos enquanto campanha reconstruir eu acho que teve uma certa lacuna nesse período o curso de formação que está marcado para abrir eu acho que é fundamental ter a representação de todos os estados para a gente recolocar essa questão da constituinte e eu acho que também vai agregar para esse processo é aquilo que a gente fala que até agora a campanha da constituinte acho que não tinha como ser diferente quase que ficou mais no campo da agitação da propaganda e mais questão organizativa nós precisamos colocar conteúdo político agora não que não tivesse conteúdo político não é isso mas assim quando a gente por exemplo fala o nosso sistema de justiça elitista é tudo que nós sabemos tá isso a gente sabe mas que sistema de justiça nós vamos estar construindo nesse novo processo se não podemos estar conquistando constituinte exclusivo e soberano no sistema político chega lá fazemos o que sabe então e eu acho que o processo de você agregar o que que nós queremos que projeto nós vamos estar defendendo é um processo que agrega vários outros grupos vários outros segmentos que sabe o que não quer mas não está tendo espaço para construir aquilo que quer e às vezes nem sabe direito o que quer então é um processo pedagógico político pedagógico que a campanha permite isso e a forma como a gente pensa a campanha constituinte permite isso permite então acho que é essa a riqueza porque quando a gente fala agregar a discussão de conteúdo não é fechar tudo deixar tudo fechadinho não mas você estabelecer um processo político pedagógico onde os diferentes grupos o próprio cidadão possa estar tendo espaço de formulação o que ela quer o que ela deseja para a sociedade brasileira porque isso que vai agregar e não as nossas respostas e não as nossas certezas então nesse sentido possibilita uma campanha muito mais horizontal e nessa horizontalidade agregando vários outros segmentos ou pessoas ou grupos que estão por aí em disputa que não está dado para que lado vão mas se a gente não tiver uma discussão profunda do que nós queremos enquanto sociedade construir nós vamos perder esses grupos e a direita com o seu fundamentalismo religioso com os seus meios de comunicação tudo aí tem a sua estrutura muito bem montada para regimentar esses grupos então é uma disputa por hegemonia obrigado muito obrigada esse agradecimento também ao pessoal da comunicação que trabalhou até agora sem os quais nós não teríamos conseguido que esse debate atingisse muito mais gente que agora então muito obrigada e até a próxima até o próximo debate a próxima tchau 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 E aí